Faça da sua comemoração o acontecimento do ano. O Espaço Santa Felicidade é um salão de festas com uma equipe capacitada para tornar o seu evento único. Comemorar sua festa de 15 anos junto de seus amigos queridos e familiares é uma das melhores lembranças e uma celebração inesquecível. Aqui no Santa Felicidade esse sonho é possível. Aqui tudo é personalizado, feito do jeito que você desejar. Recepção, DJ, decoração, pista de dança com LED, bartender e muito mais. A festa de debutante marca um momento único e muito especial na vida de uma menina. Comemorar os 15 anos é uma tradição de muito tempo e um evento cheio de simbologia. O Espaço Santa Felicidade é uma excelente opção para você comemorar momentos especiais. O seu sonho da festa de 15 anos vira realidade aqui no Espaço Santa Felicidade. Vem pra cá!